Vamos agora mostrar esse caso horrendo, horrível, dessa pessoa que a gente não pode nem chamar de pessoa, é um monstro, né? É verdade. Que chegou a violentar uma criança de 8 anos que ainda por cima é autista. É uma violência dupla, né? Além de ser uma criança, ainda tem uma deficiência de cortar o coração, viu, Kils? Conte aí, porque eu não tenho estrutura para contar, não. Eu, quando conversei com o delegado ontem, por volta de 6 horas da manhã, ele me contava essa história, eu realmente, muitos anos como repórter policial... A gente quase não acredita, né? A gente... Não, delegado, o senhor está falando de um professor que fez isso? É um professor conhecido, pré-candidato, fazer... Ou seja, cometer um crime terrível como esse que esse professor cometeu? É, a gente... Eu realmente, ali, tenho três filhos, crianças, e não consigo imaginar um professor fazer uma atrocidade como essa. Mas os pedófilos, Kilsson, e os canalhas pedófilos, e que praticam violência, principalmente contra os mais frágeis, que são crianças, eles se escondem atrás de uma capa de moralidade acima de qualquer suspeito. É verdade. Então, se você vê o professor, jamais você pensaria que ali existe um pedófilo. Parabenizar o delegado Cláudio Mendes por atuar nesse caso. Vamos ver detalhes ali? Vamos lá. A Polícia Civil do Maranhão prendeu um pedófilo suspeito de abusar sexualmente de uma criança autista de oito anos de idade. A equipe plantonista da Central de Flagrantes de Timão efetuou a prisão do professor Milton Pereira da Silva, 48 anos de idade, em flagrante delito por crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Conversamos com o delegado Cláudio Mendes, que explica a situação. Chegou uma mãe aqui desesperada, com um filho de oito anos de idade, um garoto, e ela relatou que estava fazendo serviço em manicure numa residência de pessoas conhecidas no bairro da Cidade Nova. Em determinado momento, a criança pediu, disse que iria ao banheiro. Ela já era acostumada lá na casa, inclusive a manicure, que é a mãe da criança, inclusive a irmã dela, que já é adulta, estava no local. Uma relação de amizade, né? Isso, uma relação de amizade. Então a criança foi ao banheiro, a mãe percebeu que estava demorando demais, quando foi procurar, a criança retornou, e quando chegou, parecia bastante assustada, né? Sentou na cadeira, bastante acuada, a mãe perguntou o que estava acontecendo, a criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para fazer, para urinar. Então a mãe foi observar, viu que havia sangue na bermudinha da criança, e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou, então ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Ou seja, ele foi atacado. Atacado, foi estupro mesmo com violência. Empurrou a criança contra a parede, baixou o shortinho dele, e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo com violência. Em seguida, fez sexo oral na criança, né? E liberou a vítima. Então a mãe contou essa história aqui, desesperada, chorando. Nós, de imediato, entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito, e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na rua 70 do Parque Piauí, e ele estava em casa, pedi para ele abrir a porta, para confessar, ele abriu espontaneamente, e lá eu disse, olha, você tem o direito de ficar em silêncio, diante do que eu lhe perguntar, mas você está sendo preso em flagrante por abuso de uma criança de 8 anos de idade. E ele, naquele momento, confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime, porque estava embriagado. Segundo a família aqui, ele tem outras situações de pedofilia. Eu acredito que com essa prisão, a divulgação, inclusive, do nome dele, que eu não costumo divulgar o nome, mas foi necessário para que outras, como ele é bastante conhecido, como professor aqui no município, eu acredito que essas outras vítimas... Mais vítimas? Sim, os pais devem se encorajar e procurar o quarto distrito, no caso. É onde esse inquérito policial vai transcorrer a partir da segunda-feira. Acreditar, e ao mesmo tempo, como tudo isso aconteceu, minha querida Eli. Eu espero que esse professor apodresse-se na cadeia, atrás das grades. Porque o que ele cometeu, talvez seja um dos maiores crimes na cidade de Timon, no Maranhão, a grande metrópole de Timon. Ele não merece conviver em sociedade. Sim, Wilson, contra a... Duplamente... Meu Deus! Primeiro é criança e depois ainda tem autismo. A criança ainda é especial. Graças a Deus que ela conseguiu verbalizar para a mãe e explicar o que teria acontecido com ela. E a mãe não se acovardou. Foi lá no distrito, denunciou, fez tudo para que ele fosse preso. E aí, como o Wilson falou, outras denúncias já apareceram. Já começaram a aparecer, né? Quando um canalha desses é descoberto, o Wilson nunca é o primeiro caso. Já teve outras vezes que ele também investiu contra uma pessoa desprotegida e que cometeu esse tipo de violência e não foi descoberto. E agora, graças a Deus, descobriram e tomara realmente que ele fique preso. E não vamos chamar esse canalha de professor, não? Não, não vamos, não, né? É canalha mesmo, canalha. É uma professora tão linda, né? Pois é, meu Deus do céu. Eu me lembro dos meus professores desde a época do jardim de infância. Ah, meu Deus, que tristeza para essa família. Nossa Senhora, a gente fica... Infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de notícia, mas a gente também não gosta. É uma notícia que a gente não gostaria de dar. Wilson, vamos ali para o intervalo? Vamos sim, ali. Vamos ao intervalo. A gente vai...